Venha pra perto de mim E veja como eu estou só Senta, não olha pro chão A culpa não foi de ninguém Não, não Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Sei que o dia arraiou para mim Mas pra você tanto fez Sei que não vou mudar, sou assim Para você sou mais um Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo e não quero aprender 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 meu recanto, lá é bem melhor, não, não sei quem vai estar me esperando, eu nunca vou estar só, ah, tô aprendendo a viver sem você, ah, tô aprendendo a viver sem você, ah, tô aprendendo e não quero aprender, ah, tô aprendendo a viver sem você amém 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 Legenda Adriana Zanotto